Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Finalizando a sessão de pronto para instalar, nessa atualização simplificamos meus jogos e aplicativos, facilitando a visualização de quais jogos e aplicativos você instalou e quais jogos e aplicativos estão prontos para instalação. Galera, você não vai ver mais a guia pronto para instalar e ao interagir com meus jogos e aplicativos, você vai poder alternar totalmente em instalando e pronto para instalar, visualizar os jogos e aplicativos. E foi colocado também as opções de um filtro e um botão para que você possa visualizar os seus jogos e aplicativos com muito mais facilidade. Além disso, foram corrigidos alguns bugs no Fast Start, mas ainda outros precisam ser corrigidos para que essa atualização seja liberada para todo mundo. Então, resumidamente, para quem estava perguntando aí sobre os novos avatares, eles estão chegando realmente agora em outubro. Galera, mesmo chegando para os insiders antes, a Microsoft não deve tardar nisso daí não. E para finalizar também, respondendo a uma pergunta que chega todos os dias, quando é que chega a mouse e teclado? Acredito eu que no dia 10 de novembro vai ser finalizado isso daí e vai estar na mão das produtoras saber o que elas vão decidir aí e como elas vão utilizar essa nova funcionalidade do console, beleza? No mais estamos juntos misturados, deixa aquele like e se inscreve no canal para você que não é seguidor das minhas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram e Xbox Live, exceto o Facebook, que agora é Blog em Ralé Oficial, mas todos os outros são Blog em Ralé, incluindo a PSN, que eu sou Blog em Ralé também, tá? No mais estamos juntos misturados, aquele abraço, fiquem com Deus e fui! Até amanhã, valeu!